Fala galera, tudo bem? Hoje estou aqui para te dar uma dica super importante. Acabou essa história de pagar aluguel. Você agora tem que financiar sua casa própria e pagar prestações menores do que um aluguel. Está esperando o que? Ficar pagando aluguel de uma coisa que não é seu? Então, liga para esses números que estão aparecendo ali agora na tela e faça um financiamento de casas aqui em Constituição de Acuípe pela Caixa Econômica Federal. E você sai do aluguel com parcelas a partir de R$ 399. Você não está ouvindo errado. São parcelas a sua casa própria por apenas R$ 399. É muito bom, né gente? Hoje, praticamente uma casa mais ou menos, o aluguel é quanto? R$ 600. E você pagar a sua casa por R$ 399, gente, não fica louco não, gente. Corre, liga agora e faça o seu financiamento. Realize o seu sonho da casa própria. É isso aí. Todo mundo ligando. Casa nova e todo mundo feliz. Pois é, amigos do Birimba Notícias. Hoje eu tenho o prazer de estar recebendo aqui em nossos estúdios o único candidato a deputado estadual por Conceição de Acuípe. Robson Mendes, que é candidato a deputado estadual pelo PTC. Ele mora aqui em Conceição de Acuípe. E a partir de agora, você vai ter a oportunidade de conhecer mais esse candidato. Robson, bem-vindos aqui ao estúdio do Birimba Notícias. E eu queria saber, Robson, quem é esse Robson que mora em Conceição de Acuípe e que é candidato aqui da cidade? Bom dia, Gene Fax. Bom dia a todos os ouvintes desse conceituado site. Obrigado por essa oportunidade. E com muito orgulho e alegria que eu estou aqui hoje na cidade, me reportando a todos vocês como candidato a deputado estadual. E eu sou candidato a deputado estadual pelos simples fatos de já estar aqui há cinco anos e percebo a necessidade de lideranças políticas em trazer projetos, investimentos para que possa melhorar a vida das pessoas, que possa melhorar a saúde, que possa melhorar o esporte, a dignidade das pessoas, a oportunidade de emprego aqui é muito pouca. Ando pela cidade, percebo a necessidade, a fome, a angústia e a falta de estima das pessoas. E, no entanto, a cidade de Conceição de Acuípe, ela me conquistou pelo seu aspecto, pelo carinho de receber as pessoas que vêm de fora para realizar seus sonhos, de estar em uma cidade onde a oportunidade pode ser surgida. Vejo aqui muitos valores necessários que podem ser melhorados. E, no entanto, o governo da cidade, eu vejo que eles não buscam uma parceria efetiva dentro do seu governo. Vejo os candidatos chegarem aqui no momento oportuno para agariar seus votos e ter o seu mandato e depois dar as costas e votar em outra época do mesmo modal. Então, o meu compromisso hoje com a cidade é de representar junto ao governo do Estado, ao governo Rui Costa, no qual eu sou partidário e acredito que ele possa fazer um segundo mandato. Melhor ainda, o Estado da Bahia tem 417 municípios e vejo que em cada regiões tem que ter o seu candidato, tem que ter a sua liderança. Ou só o prefeito, ele não consegue atender a necessidade da sua cidade, da sua região. Então, eu estou aqui há cinco anos. Eu acho que vocês não me veem muito na rua aqui, transitar, pelo fato de eu trabalhar em Salvador. Eu trabalho há 17 anos nas obras sociais em Manduce e a minha principal bandeira é a saúde. Foi o que me trouxe a esse cenário político. Foi o que me deu esse desafio de querer representar todos os balhanos, todos os associados, todos os funcionários que lá existem, que nós atendemos a todos, né? Vocês devem conhecer bem as obras sociais em Manduce. Então, isso me trouxe esse desafio de querer fazer melhor o março por esse povo. Entendeu, Jair? E, Robson, mora onde aqui em Berimbau? Eu moro ali na rua Almirante Barroso, conhecida como a rua da Embasa, do lado da padaria do padre. E que eu estou muito feliz. Já morei em vários, já morei na Ilí Curitiba, no Guedes. E estou morando hoje ali, meu filho estuda no Arlindo, a menina estuda no Domingos, no Domingos Barroso, aqui do Colégio de Neném. Então, eles amam a cidade e estou encantado com o da forma. Eu me sinto aqui muito bem, a sensação aqui, nessa cidade, é de tranquilidade. Diante da violência que aí está, eu fico mais tempo em Salvador e percebo as diferenças. Mas que pode melhorar bastante, viu, gente? Aqui é uma cidade que tem o sétimo PIB per capita da Bahia. Isso é motivo de orgulho para todos vocês. Aqui tem o IDH médio, diferente, um dos melhores IDH do país. Então, a gente tem que ver onde está esse valor para melhorar. É uma cidade que, na sua maioria, são jovens. Os jovens têm que ter oportunidades. E tem muitas pessoas aqui que saem daqui para fazer sequer um raio-x em Salvador. Fazer pequenas cirurgias. As minhas propostas são as propostas que todos os eleitores gostariam de ouvir. Eu pretendo criar um projeto de lei onde obrigue a todos os seus municípios, acima de 35, 34 mil habitantes, implante um centro cirúrgico, uma UTI. A incidência de acidentes com motor ciclista é muito grande. O índice de AVC é imenso. Feira de Santana não tem condição de atender toda essa região. Salvador está sobrecarregada. Salvador é uma cidade metropolitana. arrebanha todos os problemas de toda a região metropolitana. Então, os seus gestores públicos das suas cidades têm que ter uma atenção melhor. E, para isso, tem que ter um deputado que esteja do lado do secretário, do lado do governador, cobrando, pedindo, levando essas demandas. Então, eu me reporto, nesse momento, a todos os moradores de Conceição do Jacuípe, que me dêem essa oportunidade. Eu sou candidato a deputado estadual, 36333, e quero estar mais perto de vocês. E, para eu estar mais perto de vocês, eu preciso e quero ser deputado estadual. Agora, candidato, o senhor sabe que o momento político do país não é um momento agradável. É uma eleição das mais difíceis para a política no Brasil, porque as pessoas estão desmotivadas, com tanta corrupção. Então, o senhor entrou nesse quadro aí, e como pretende convencer as pessoas que ainda existem políticos honestos nesse país? Ó, Gênes, eu fui candidato duas vezes. Eu fui em 2008, e em 2012 não foi possível ser candidato por uma questão política, coisa de política. Em 2012, eu fui convidado para ajudar o partido, até do PSDB, a convite. E, nessas duas disputas que eu tive, eu pude perceber mais a consciência política das pessoas, e agreguei muitos valores. Então, nessa última eleição, eu tive 724 votos, até menos do que na outra, né? Por não ter feito, fiquei... Você foi candidato a deputado ou a vereador? Eu fui candidato a vereador. No entanto, no dia da eleição, em outubro de 2016, eu votei na minha pessoa e vim para a cidade de Consanjacoípe, para estar aqui na eleição e me sentir bem. Então, essa votação que eu tive foi uma eleição muito importante para mim, não pelo quantitativo, mas pelo qualitativo, que as pessoas disseram, Roberson, você deveria ser candidato a deputado, o cenário está desgastado, a gente não quer nenhum daqueles que estão lá. Eles são escurpados por tudo que aí está. Então, isso foi evoluindo, foi crescendo, e vi que eu tenho condições, sim. Eu tenho conhecimento suficiente, tenho um amigo, tenho as pessoas que acreditam no meu trabalho. Então, foi uma das formas de eu contribuir com a democracia e com a política brasileira, foi sair do candidato. Então, como eu gosto da cidade, eu tenho o meu coração aqui, tenho meus dois filhos, a mulher, e tenho uma relação muito grande com a cidade, há mais de cinco anos, eu me coloco, essa foi a... Eu tenho essa experiência, gente, entendeu? Então, o desgaste, a falta da consciência política é que culminou nessa tal situação. Aquele modo das pessoas chegarem agora, oferecer coisas corriqueiras, e as pessoas fazendo as suas necessidades, moedas de troca, é o que dá nisso aí. Então, eu não quero isso para a concessão de Jacuípe. Eu quero não só ter o mandato para buscar dar consciência política a esse povo, que tem até então, mas que pode melhorar bastante. Nós precisamos ter um representante a nível de Estado, que esteja do lado do governador, e da cidade, que tenha aquela vontade, que tenha uma convivência com as dificuldades que o povo daqui vive, que são diversos, né? A cidade, aqui é uma cidade autista, onde as pessoas que moram aqui são pessoas independentes, eu sei bem disso, né? Então, querem que aqueles que façam melhor. Então, para a gente formar uma bancada de políticos, de vereadores, e fortalecer os prefeitos, porque tem a hora da política e a hora de gerir o mandato. Entendeu? Estamos no momento hoje de fazer a política, se reportar, pedir o voto, se comprometer, como eu estou aqui hoje, nesse site, eu agradeço profundamente de pedir o voto, mas também de conduzir as coisas, saber identificar. Nós temos exemplo aqui daquela quadra ali, Genifax, com uma vergonha para todas as lideranças políticas, líderes de todos os segmentos, que aquilo ali não poderia estar daquele jeito. Eu tenho cinco anos aqui, Genifax, e aquela, e aquela, está daquele jeito, tirando a total oportunidade do jovem que gosta, que não sabe nadar, para aprender a nadar, para fazer teatro, descobrir novos valores culturais. Então, aquilo ali é um descaso das lideranças políticas. Então, eu quero fazer parte, eu quero que o jovem venha participar, o jovem, eu acho que o jovem é a solução desse país, e construção de jovem não é diferente. Então, gente, vem para cá, Ronaldo. Eu quero falar diretamente com você, porque também você tem que aprender a votar, gente. Vamos aprender a votar. Pessoas que vêm aqui em quatro em quatro anos e somem, só vêm aqui no tempo eleitoral. Então, uma oportunidade de ter um candidato que esteja todos os dias com você, vocês cobrando, é uma oportunidade muito boa, não é? E não, Robson? Com certeza, nesse momento, hoje, no dia 7 de outubro, Genefax, todos os brasileiros e brasileiras vão ter oportunidade de solucionar o problema de nosso país. Votando naquele que se acredita, naquele que ele conquistou. Não podemos fazer, repito, moeda de troca da sua necessidade do voto. Isso comendo em uma série de efeitos sociais, na fome, no desemprego, na violência, está tomando conta de tudo. Então, os políticos que estão, ao longo do tempo, fizeram esse modal, essa prática do Toma Lá da Cá e estão totalmente descomprometidos com as causas, permitindo que o crime organizado, a violência se estenda. Então, vocês, que são moradores de construção de Acuípe, vão ter a oportunidade também de participar dessa decisão, elegendo Robson Mendes, deputado estadual comprometido com as causas sociais. Eu agradeço a Genefax por essa oportunidade. É importante isso. Então, Robson, ele tem a bandeira da saúde, que ele trabalha nas obras assistenciais da Irmã Dulce, a bandeira também, também, dos jovens, também, com o esporte, a quadra que ele se referiu é ali, a quadra ali, Curitiba, que até hoje ninguém tomou a solução com tantas drogas hoje, os jovens poderiam estar aí, treinando, poderiam estar no esporte, que tira muita gente das drogas, e infelizmente os políticos não estão nem aí para os jovens, nem aí para as causas sociais, e ele está aqui levantando essa bandeira. Robson, meu querido, aproveita esse espaço aí, faça as considerações finais, fala aí com o povo de Concento Jacuípe, e também de toda a região daqui, metropolitana de Ferris Santana, que o site abrange todo mundo, então fala aí com esse povo aí e faça as suas considerações finais. Tá bom, eu quero pedir mais uma vez a colaboração e a participação de todos vocês nas urnas, eu ando pelas ruas de Salvador, pela região, e vejo que as pessoas falam que não querem votar em ninguém, e isso não funciona, isso não contribui para que nós tenhamos uma cidade, um estado, um país melhor, nós temos que votar sim, porque quando você não deixa de votar, o outro vende o voto e prevalece o voto daquele que vendeu o voto, então eu chamo todos vocês para nesse momento todos votarem, escolher seu candidato, e ir para a Zuna, né, mas com a autoestima que podemos fazer melhor, podemos fazer diferente, eu estou me colocando nesse momento como candidato e morador de Conceição do Jacuípe, mas estendo toda a região de Feira, de Irará, Coração de Marias, Teodoro Sampaio, Amélio Rodrigo, enfim, uma série de municípios que precisa de reputação, precisa de reputação política, e quero pedir a vocês mais uma vez, é que grave esse número, 36333, Obrigado. Obrigado, candidato, então esse aí é o candidato que está aqui na região de Conceição do Jacuípe, mora aqui, né, Robson Mendes, do PTC, candidato a deputado estadual, e todo mundo já sabe se é para falar a verdade, chama que eu vou, chama Gina Fax. O site que tem a cara do povo, que não se deixa intimidar, não tem medo de mostrar a verdade, informações com a melhor qualidade, Perimbol Notícias, esse site é de verdade.